No município de Edeia, a quantidade chama de fato a atenção, até porque o batalhão visitou, a ambiental visitou esses locais que serviam ali como uma área de pesca predatória. Mas para trazer mais detalhes sobre esse caso, eu converso agora com o Sargento Batista, que é aqui ao meu lado, Sargento, chama a atenção porque essas armas estavam nesses locais e possivelmente utilizadas ali para essa caça predatória no local. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Sim, o Grupo Tático Ambiental, através do Comando de Operação de Cerrado, foi acionado para verificar essa situação de caça predatória na região de Edeia. E lá, em alguns pontos, foram encontradas grandes quantidades de caça e pescado e foram apreendidas lá na região de Edeia. Para toda essa carne, todo esse material, inclusive, acondicionar de forma completamente incorreta. Sim, tanto o pescado quanto as caças, os animais silvestres, eram acondicionados de forma totalmente irregular. No entanto, esse material foi conduzido ao DP de Edeia e de lá foi descartado em um local apropriado. Para o Sargento, o que esses presos falam com relação a isso? Até porque essas armas, naturalmente, armas irregulares, sem registro, sem nada. Era uma forma ali de vender essa caça, depois essa carne? Falaram alguma coisa ou preferiram ficar calados? Sim, essa prática já é bem comum lá na região, né? A caça é ilegal e usam essas caças como comércio na região. É para vender ali mesmo, né? Exatamente, para a venda. Agora, são três locais diferentes. Os donos estavam envolvidos nisso também? Sim, foram identificados três pessoas nesses locais e os mesmos foram conduzidos. Silvia, a gente está mostrando para você, que acompanha o Cidade Alerta, a gente está mostrando vídeos e fotos também de toda essa apreensão, parabenizando toda a equipe aqui pelo trabalho de excelência e passando o recado, não é, Sargento? Justamente para que as pessoas entendam, principalmente nessa região de Edeia, que esse tipo de coisa é uma prática ilegal, é crime, dá cadeia e não adianta que uma hora vai ser preso. Sim, com certeza. E o Grupo Tático Ambiental, ele está aí para coibir esse tipo de ação. Nós temos aí um canal de denúncias, a denúncia pode ser feita anônima, né? Através das redes sociais e todas as informações que chegam a nós, nós vamos investigar e prender esse pessoal. Silvia, é aquela velha história. Às vezes o cara está ali no meio do mato, ele acha, não, aqui pode tudo, eu consigo fazer, ninguém vai me ver. Só que como o Sargento deixou bem claro aqui, a polícia está de olho, né? Tem aí esse canal de denúncia de forma anônima para que a polícia possa agir. A caça predatória é crime, ainda é muito comum, como o Sargento disse, nessa região, em outras regiões também do Estado, só que dá cadeia. Os três foram presos, armas apreendidas e, além do mais, toda essa mercadoria, né? Toda essa carne aí de forma errada, sendo acondicionada, sendo guardada, e aí acaba indo para o lixo. O detalhe é que quem compra essa mercadoria acaba fomentando também esse tipo de crime. Silvia? Ô, Fred, Silveira, tinha uma espécie de um arco e flecha ali? Como é que é isso? É para que isso? O Sargento vai falar para a gente, a Silvia está comentando ali que tinha uma espécie de arco e flecha, uma arma diferente. Para que eles utilizavam isso? É uma espécie de arpão? Sim, é um arpão, né, que ele é utilizado aí para caça, para pesca, para pesca subaquática. Aí, Silvia, você viu que eu acertei o nome do negócio? Arpão, minha filha. Já fui pescador na outra vida, agora não, mas na outra vida eu pesquei alguma coisa. Não de forma clandestina, claro que eu conheço por estudar. Mentira! Nos seus três e meio de curso de direito, hein, Fred, você não vale nada, você mente demais. Obrigado, Fred, obrigado aos nossos entrevistados.